Sabemos hoje que é motivo de grande preocupação estética entre homens e mulheres a saúde dos filhos. E sabemos que a dieta está muito relacionada a este tema. Para evitar queda, acelerar e auxiliar o crescimento, é importante uma dieta equilibrada, uma dieta rica em nutrientes, uma dieta variada, que nos forneça inúmeros nutrientes, dentre eles a vitamina C, biotina, vitaminas e sais minerais de modo geral. É importante a hidratação, manter o organismo hidratado, com a ingesta de 8 a 10 copos de água por dia. Nutrientes que fortalecem o cabelo são ferro, zinco, cobre, magnésio, cálcio, vitaminas A, B, C, D e E. Muitas dessas vitaminas a gente consegue dosar. Além disso, também temos ômega 3, ômega 6, as proteínas, a queratina e a cistina. E existem inúmeros suplementos hoje no mercado que podem nos fornecer esses produtos, esses nutrientes, diante das dificuldades hoje de se consumir esses alimentos. Dessa forma vocês vão ter cabelos mais bonitos e saudáveis. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima!